Gente, bom dia! Tô passando aqui com esse olhinho inchado, porque graças a Deus eu tive uma ótima noite de sono. Eu só agradeço a Deus, porque é tão importante a gente dormir bem, né? E aqui em São Paulo o quarto é pequenininho, então parece que eu durmo tão bem. Mas eu tô passando com carinho, com amor, com leveza, pra desejar a todas vocês uma sexta-feira incrível. Que a sexta-feira de cada uma de vocês seja uma sexta-feira calma, uma sexta-feira com paciência. Eu desejo assim sempre, do fundo do meu coração, só coisas boas pra vocês. Gente, pensa numa pessoa que comeu pão até... Mas eu tinha tanto tempo que eu não ia na padaria comer um pãozinho, tomar um cafezinho, foi tão bom. E o pão de São Paulo pra mim é maravilhoso.